E aí galera, ontem eu corri tão rápido, mas tão rápido que o Dr. Eggman, ele ficou comendo poeira E eu consegui finalmente derrotar o meu arco inimigo Knuckles Olha o spoiler aí Sonic, o filme acabou de lançar Ai ai, é gordinho, você tem que fazer a sua dieta de emagrecimento e parar de ficar filmando as pessoas, gordotes Para com isso, vacilo, toma As pessoas estão super lentas e parece que o mundo, uou, o mundo está completamente crachado, Homem-Aranha Toma Homem-Aranha, o que houve com você, meu amigo? Acabei tendo problemas e complicações com o metaverso Droga, 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 eu sabia que essa coisa ia dar errado Ai, o que será que ele... Quem está ali na frente? Mas que doindeira, parece ser a mulher Hulk Eu não posso deixar ela perceber a minha presença por aqui Calma, deixa eu dar uma espionada Ai ai, eu estava aqui meditando Ai caramba, parece que esse Hulk está querendo planejar algo estranho É, eu também acho Sonic Ah, eu voltei do meu multiverso Sonic, Sonic, venha pra cá, venha pra cá Ai caramba, o que você quer falar pra mim, Homem-Aranha? Eu tenho uma missão secreta pra você Juntamente com a She-Hulk A mulher Hulk? Por que será que... Calma, ela estava ali agora e ela falou alguma coisa Eu só não prestei muita atenção Ah, que bom que você não prestou atenção, Sonic Por que que... Porque agora eu vou tirar o meu dinheiro aqui Espera um pouco Ah, beleza Pô, você pode tirar dois reais pra eu comprar uma Coca-Cola ali na máquina? É, com certeza Deixa eu pegar aqui Obrigado Você sabia que eu estava vendo ontem no Instagram e eu vi o Lula malhando? Ah, o Lula malhando? Ah, ele é um safadinho danadinho Pronto Tirei dinheiro aqui, Sonic E esse dinheiro você vai pegar e vai invadir a casa da mulher Hulk P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Peraí, Homem-Aranha Eu não assinei nenhum contrato e não falei que eu ia fazer isso Eu acho que invadir propriedades privadas é muito errado Ah, estava vendo o Lula, estava vendo toda essa coisa Então você é um, querendo ou não, comunista Não sou não Eu não vou invadir a casa de ninguém Você está achando que... Vai sim, Sonic Se você não vai invadir... Para com isso, Homem-Aranha Essa é uma missão secreta Somente para quem é muito rápido E eu preciso de você invadir a casa dela Para descobrir os planos secretos que ela tem em conta Toda a nossa cidade Ah, eu não sabia que ela estava planejando Alguma coisa de ruim para a cidade Tá, agora que eu descobri que a Shihook Na verdade é uma super vilã Eu posso sim te ajudar, Homem-Aranha E você pode me passar o endereço e o CEP dela? Com certeza O CEP é 83-290-710 Tá, melhor ainda Eu acho que eu vou seguir ela Porque ela está ali atrás Então eu vou seguir ela até a casa dela E lá eu vou investigar, invadir e ver o que tem de suspeito Mas muito cuidado Porque a Shihook, ela é uma moça muito esperta, tá bom? Ela é muito esperta Cuidado, seu Sonic Cuidado, viu? Beleza, pode deixar comigo, Homem-Aranha Obrigado pela gente, valeu! É, galera, parece que o caldo vai engrossar Para o nosso amigo Sonic Bom, antes deste Hulk aparecer ali E a gente começar a seguir ela Já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal E ativa o sininho para receber todas as notificações De vídeos novos por aqui Beleza? E agora, vamos ver o que vai rolar Com o nosso amigo Sonic, Shihook e Homem-Aranha Será que tem realmente alguma coisa suspeita na casa dela? Eu não sei, vamos ver Ai, ai, tá Ela estava bem por aqui Deixa eu ver se eu vou conseguir encontrá-la Ela está ali, ela está ali, ela está ali Será que ela vai falar alguma coisa? Ai, chegou uma notificação no meu celular Deixa eu ver Aqui, meu celular Ah, está na hora de ir para casa, acabar com o mundo Caramba, ela vai acabar com o mundo Eu tenho que espionar ela assim Ela me percebeu aqui Lá, lá, lá Pegaram o meu carro E ir diretamente para a minha casa Vou pegar o meu carro aqui também Ai Ah, peraí O que está acontecendo aqui? Vou estacionar aqui para ela não perceber Ah, deve ser alguém que está chegando Alguém fez isso com esse carro E eu adoraria fazer isso daqui Ah Ai Me atropelaram Ai Ai, meu Deus do céu Eu tenho que embora daqui Eu acho que estou quase descobrindo o meu plano Qual que será que é o plano da Shihook? Mas que danadinha Ela é muito sapeca Tá, deixa eu Ai, droga Como eu estou sem o stuff Eu não tenho nitro E eu vou ter que seguir ela na raça Espero que ela não abuse Aqui Ela está bem por ali Legal Ai, caramba Ela está andando pela contramão Ela realmente está muito malvada Essa tá do Shihook Foda ali Opa Opa Aqui Tá, eu preciso seguir ela Até a casa dela por agora E beleza Tá Ela está seguindo um caminho estranho Parece que ela está indo para a casa do Michael Ela mora aqui Ela deve ter comprado a casa do Michael Ah Ah Não vou deixar ela me perceber aqui Ah Vou aqui botar o carro dentro da garagem E agora Ir diretamente para dentro da minha casa Ela entrou, ela entrou, ela entrou Droga A porta da garagem fechou Eu vou ter que entrar pelos fundos Ah, não vou ter que entrar no Michael Ótimo Yes Aqui Oxi Vamos ver, vamos ver Cadê ela? Ela está ali Tá, agora eu tenho que ver qual é o plano secreto dela Será que ela quer botar salmonela nos Kinder Ovos? Deixa eu ver Vou tomar aqui Hum O meu Starbucks Ai, pronto Ai, pronto Hum Essa salmonela é gostosa Salmonela de Hulk É isso que eu vou colocar Colocar em todos os Kinder Ovos Ela está bebendo salmonela tóxica Agora Vou mexer aqui Para poder concluir o plano da salmonela Ela quer infeccionar toda a população do Brasil Aqui, botando fogo na arpinha Isso daqui é muito bom Ó Meu Deus do céu Vou pegar as armas Vou pegar as armas E eu vou finalmente tentar acabar com o plano dela Com a minha super bola Pronto De gás Ela vai desmaiar e eu vou prender ela numa jaula Ai, pronto Erraram Droga, 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 droga Ela está fugindo Vou ter que esplanar ela um pouco mais lá pra cima Tomara que ela não esteja aprisionando o bebê Homem-Aranha dentro de algum quarto Deixa eu ver Porque é demais Deixa eu ver se ela está aqui Ela está aqui Ela está aqui Olha Parece que ela está sozinha Ela está sozinha Bem que o Homem-Aranha falou que ela tinha um plano muito bonito Uma sonaca Ela está dormindo Ela está dormindo Eu acho que é a melhor hora de eu investigar E procurar para ver se eu encontro algum bebê Se eu estou massacrado Deixa eu ver uma parada aqui Vamos subir a cara dela Ai, um mosquito Ai, o Homem-Aranha Você está lançando Que cheio, o Homem-Aranha Ela me prendeu aqui pra me fazer o teste de salmoneira Ai, não pode ser Ela estava te usando de cobaia Calma, meu Homem-Aranha Eu vou te chamar pra me seguir E você vai me ajudar a sair dessa casa Vem comigo, bebê-Aranha Vem comigo Eu vou pegar uma rata Você está roubando o meu rato de laboratório Eu vou descobrir Ele é uma criança Não é o rato de laboratório É o meu rato Ai, droga Vem, bebê-Aranha Eu vou te salvar, bebê-Aranha Eu vou contar tudo para o Spider-Man Chacau Geral, agora vai descobrir o seu plano da Salmonella E você vai ser derrotada Não Volta aqui Nunca Eu vou te pegar no atropelamento Não vai nunca Vai pegar nunca, hein Vou sim, vou sim Toma Ai, não O meu ponto fraco está amassando por caminhonetes Ai Toma Ai, não me amassa Você teve o que merecia, She-Hook Você derrotou ela, derrotou Ai, é Você derrotou ela, tio Sim, eu derrotei ela Salvei a sua vida e salvei o dia E batido a mesa do She-Hook no GTA V Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira Junto com o nosso amigo Super Veloz O Sonic aqui do GTA Tamo junto Até a próxima Tchau